Salve galera, truculão, aqui quem fala é o Inei, bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal E dessa vez, basicamente, o retorno de guerra, se voltamos, pensaram que tinha acabado? Obviamente não, você tá louco, eu tava só viajando, cara Voltei já, você tá doido, cara? Como você pode pensar que eu... que... sério, que eu não ia ter... ah, cara Vamos lá logo, porque, bom, a gente tem que dar um pau nos caras aí, eles tão bem folgados Então, vamos botar no lugar deles, voltei de viagem, então tem que mostrar pra eles quem é que manda, né, véi? Vamos lá logo pro vídeo, se você gosta de guerra, já tá ligado, deixa aquele gostei, que me ajuda muito, não esquece, tá? Deixa o gostei aí, que me ajuda pra caramba, cara, se tu curte Então, vamos lá logo pro vídeo Salve! E aí, galera, como é que vocês estão? Tranquilão? Bom, é o seguinte, cara, aqui quem fala é o Inei, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal E dessa vez, mais um episódio de guerra Faz um bom tempo que a gente não... tipo assim, o guerra parou porque eu viajei, né? Então, como foi ano novo e tal, eu viajei, pra quem não viu, teve até os vlogs aí e tal Então, bom, tô de volta, galera, relaxa, tá bom? O guerra voltou e todas as outras coisas voltaram Inclusive, relaxa, que o pai tá como animadaço e tipo 100% Porque a viagem fez eu ficar mais insano ainda Porque, bom, hoje vocês vão ver o que faremos Hoje, amigos, hoje, amigos, caçaremos! Cara, faz muito tempo que eu não entro no mapa, onde é que era mesmo o meu bagulho? Ah, era ali, ó Não é muito tempo que eu não entro no mapa, mas também não tô burro, né? Tem certeza? Deixa eu ver aqui, meus recursos estão guardados? Provavelmente, eu não lembro dos recursos que eu tinha, mas ainda mais depois que eu saí E, bom, jogando e tal, mas eu acho que os recursos devem estar guardados Deixa eu ver aqui É, eles estão, eles sempre estão Eles estão aqui Quem é esse... quem é esse bonitão aqui? Quase apaixonar! Bom, é o seguinte, velho, hoje, basicamente, da última vez a gente fez o caos Literalmente, o modo caos E hoje faremos o caos com o The One Cara, isso vai ser muito insano A gente vai ter conseguido fazer, eu acho que, o modo ultimate da Adam, velho Isso, tipo, sei lá, em poucos episódios Até porque eu acho que esse... eu não sei se esse guerra... o que vocês acham? Ele deve ser estendido e durar até domingo Sendo, assim, um dos garras mais longos de Nanatsu Porque, bom, ele começou e a gente tava, sei lá, um pouco mais daqui a metade dele E, bom, como hoje é quarta-feira, a gente já tem o episódio de quinta, sexta, sábado e domingo Mais quatro episódios Isso aí abre pra gente um leque muito grande Talvez um modo novo? Talvez! Talvez mais pessoas ficando forte e uma batalha maior? Talvez! Então, assim, isso seria muito insano, velho Mas, bom, eu tenho de fazer algumas coisinhas aqui Inclusive, essas coisinhas envolvem você E você, amigo Ainda sobrou Ainda sobrou um e dois do outro, beleza? Eu tô com um Ender Chess aqui Eu já vou tacar ele por aqui, né? Porque é meio complicado ficar lá embaixo e pegar a coisa Taca aqui, taca aqui Retira a Deidade Suprema Cara, eu nem lembro da onde que saiu essa Deidade Suprema Mas eu sei que eu tenho duas, olha só Tenho duas Deidade Suprema, velho Deidade Suprema é uma coisa que não me falta O que me falta mesmo é a Luck Block, né? Porque eu sou uma mula e eu esqueci de pegar a Luck Block Então, eu não tenho a Luck Block nenhuma, velho Mas, bom, pô, mas eu tenho seis Caps Isso que importa E agora eu tenho o modo Supremo, velho O pecado do... Mano, o The One Chaos, velho É o pecado do orgulho, The One, sei lá Deixa eu ver como é que é o nome dele É The Chaos Como se fosse The One com o Caos Chegou o momento, senhores Nossa Você ativou o Caos Caraca Mano Olha... Esse aqui voa? Ah, ele voa Olha a speed disso, mano Matem hit kill Obviamente Caraca, olha a speed dessa belezinha, mano Mano, é o modo, velho É o modo Mano, a gente vai ter mais ou menos uns quatro dias Se vocês quiserem, claro Comentem aí embaixo se vocês acham Que a gente deve trazer até o domingo E assim dando oportunidade para pessoas que estão um pouco fracas Ficarem mais fortes E também a oportunidade de eu que estou mais forte Ficar mais forte, é claro, né Porque eu vou tentar ficar cada vez mais forte E se surgir algum modo novo eu irei fazer Porque eu acho que eu cheguei no limite da Adam, velho Eu tenho que ver aqui Porque tem muitos modos Eu sei que o Caos, até onde eu sei, ele é o mais forte Aí com ele com The One deve ser o mais forte também Eu não sei se tem alguma outra coisa que tem como a gente combinar Deixa eu ver... Caos, dois mandamentos Pouso, multi-pecado Cara, parece ser interessante Mas acho que não deve ser forte Até porque o Caos... Ah, não Eu ia falar Até porque o Caos gasta mais mana Então provavelmente o Caos é mais forte Mas não tem nada a ver esse bagulho de gastar mana Cara, eu acho que o Nikon usa vampira Deve ser fraca Porque, pô, o Caos... Do Caos surgiu tudo, tá ligado? Do Caos surgiu tudo E aí a gente meteu um The One com Caos É, pô, uma divindade com Caos Uma divindade... Uma divindade não, né? Uma... Caramba, eu esqueci o nome, velho Eu acho que é uma divindade que eles falam, né? Inanatsu Eu esqueci como é que é Mas tem um nome pra isso Que é dado pela deusa e tal Pela deidade suprema Eu acho que é uma divindade Não tenho certeza Mas aí tem uma graça, isso A graça do Sunshine junto com o Caos E o Caos foi o que criou tudo, tá ligado? O do Caos originalizou a deidade suprema E também originalizou o rei demônio Então, assim, se o Caos fez tudo E ainda pegamos E colocamos um The One Ultimate no Caos Cara, isso aqui vai matar qualquer pessoa em um tapa Bom, então... Caçaremos! Exatamente, amigos Caçaremos! E aquele que aparecer na frente vai ser uma vítima fácil Ainda mais agora que eu posso voar Eu posso fazer o que eu... Eita! Caraca, que merda! E falar a verdade, eu posso caçar qualquer um Porque eu tenho uma espada muito forte Eu preciso também de uma outra espada Essa é a verdade Nós temos que caçar qualquer um que dê alguma coisa boa pra gente, velho Qualquer um Eu lembro que nas extremidades do mapa Ficava o tutu Oxi! Can dos memes, what? Oxi! Mano! Tá! Beleza! Que merda é essa? Oxi! Ah! Eu lembro que nas extremidades do mapa Ficava o tutu, tá ligado? Só que aparentemente ele não tá mais aqui Nossa, mas tem muito recurso tacado, velho Alguém abriu muitas Luck Blocks aqui Muitas Luck Blocks mesmo, velho Bom, o primeiro que eu ver Eu vou caçar, moleque Eu vou acabar com a raça, sério Eu não quero nem... Eu não quero nem ver o raça da pessoa Tá chovendo Tá de noite, mas isso não quer dizer que o Sunshine do pai não vai ficar... Não vai tá forte, né? Até porque eu sou Sunshine com caos Eu não sou qualquer coisa, né? Eu não sou a... Eu não sou só uma graça... Nossa, morto Mortos Mortos Eu vou ter piedade Você vai na mão Vou ter piedade ainda O que que é isso aqui? Ah, irmão Nossa Explodido Tá... Pô, dropou Não vai pegar item de volta não, amigão Calma aí Que o pai está trabalhando aqui Estou trabalhando Eu sei que você não tem nada Mas você tem recurso Eu quero isso aqui que você tem Eu não quero saber se você tem nada ou não Eu quero isso aqui Hiperman é alguma coisa Não sei de onde você tirou que isso é nada Quantos danos? Dez Nove Nove Beleza Agora eu já vou... Já vou transformar essas Hiperman em algo melhor já E já vou sair utilizando Jogar fora esses diamantes aqui Porque eu acho que ele já tem um diamante Ele é um tutu? Sei lá É uma mosca Eu tenho que gastar meu tempo em coisas mais úteis Ah, ultramana GG Da ultramana eu ainda consigo fazer isso aqui também GG Cara, ele está batendo tudo aqui em volta O que ele está fazendo afinal? Ele está batendo em tudo aqui em volta, velho Top line foi morto para o reverso What? Caraca Nossa, então parece que nem sou só o que estou forte não, velho Ou o top line está muito fraco Porque até agora eu não vi Ele também tem acerto Ah, sério, irmão? Sério, irmão? Você está tentando mesmo? Vem cá, vem Pronto Tenta mais da próxima vez, velho E valeu pelo modo assalto Esse aí vai ser uma abertura para me fazer mais um modo forte Ele está batendo em mim com essa espada Talvez Dane-se Eu paro qualquer coisa com um dedo, velho O pai é o escanor O cara está muito forte aqui, velho Modo assalto Beleza, velho Eu precisava disso até Mais uma Lost Vane É muita força, velho É muita força, mano Ou oito caps, velho É muita força, mano O que é esse aqui? Ah, é o top line Eu queria achar o Reverse Onde será que o Reverse matou ele, velho? Eu queria muito achar o Reverse Porque se o top line tem algum recurso Reverse pode ser que ele tenha alguma coisa muito valiosa, mano Tipo, algo que seja de muito lucrativo para a gente Então eu queria muito achar o Reverse Só que está difícil Eu acho Eu não achei ele nenhuma vez Até agora Falar a verdade Eu acho que eu achei ele no início ali Mas ele correu e derrotou o top line Mas ele estava de fada Então se ele derrotou o top line Ele deve ter pegado um modo tão absurdo Por ter derrotado o top line Sendo que, bom O top line morreu por uma fada, tá ligado? Uma fada é uma fada, cara Não é nada demais Não é nada muito forte É só uma fada, velho Uma fada não conta nada Aliás, pronto Colocar minhas armaduras de volta, né, cara? Como que esses caras ousam arrancar a armadura do Escanor, né, velho? Eu sou aquele que move montanhas com olhar, velho Eu sou o Escanor Agora Só que com caos ainda Cara, eles são malucos de ousar pisar no meu... Pisar na minha frente, velho Esses caras não tem noção do perigo, tá ligado? O que que é isso aqui? Ah, é o coitado O que esse coitado tem, mano? Ah, deidade, coitado Ah, não é muito interessante, não Até pensaria em te matar com ela Mas eu já tenho, tipo, 10 deidades sobrando Tipo, duas, já, falar a verdade Duas deidades é o suficiente pra fazer o que eu quero fazer Se eu quiser fazer outro caos, é claro E agora eu tenho uma deidade, um modo assalto Eu consigo fazer... Acho que é isso aqui no meio Ah, isso aqui é... Acho que como que ele veio pra cá? Muito rápido Caraca Eu queria achar o reverso, sim Cara, quanto tem ele ter pra quê? Eu queria achar o reverso, sim, cara Se eu achasse o reverso, nossa, eu sinto, mano Ele derrotou o top line, mano Alguma coisa ele tem que ter Bem que... Ah, bem que ele tinha fada Sei lá se tem algo de interessante, né? Mas se ele tivesse alguma coisa interessante Eu sei muito de agência Se eu derroto ele, velho Se eu derroto ele... O que que é dele? Tem alguém voando ali, ó É a merda da deidade Cara, eu só acho crazy, velho Não é possível, mano Eu vou matar ele de graça, já, já Não aguento mais só achar ele, velho Sério Eu só acho esse cara, velho Que saco Não acho ninguém voando por aí Eu só acho ele Todo lugar onde eu vou tem um crazy, velho Tutu Oxi Cara, o que que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo um pote Cara, ele tá cuidando de abelha, mano Ele tá cuidando de abelha, velho Cara Ah, ele tá cuidando de abelha Ah, entendi Então você gosta das abelhas, né? Então você gosta das abelhas, né, Tutu? Pronto Tá aí suas abelhas, Tutu Isso aqui é uma guerra, moleque Isso aqui é uma guerra, moleque Isso aqui é uma guerra, moleque Não tem... Não tem canto pra você cuidar de abelha aqui, não, mano Não tem local pra você cuidar de abelha aqui, não, mano Olha, morreu de revés, ganho ainda Que dó Foi mal Adoro as abelhas, mas não as do Tutu Vou me vingar disso Tente a sorte, amigo Eu adoro abelhas, mas não as do Tutu Então dane-se Foi mal abelhas Mas foi pelo bem maior Abelhas não, né? Aquelas aí são as abelhas Tutu Elas não contam, não são abelhas Ah, de novo esse cara, mano Eu vou te matar só de... Só de roleplay, tá ligado? Se você continuar vivendo atrás de mim, mano Eu vou te matar só pra eu matar, mano Não é mal, não, mas É que só você tá na minha mira Eu tô muito afim de pegar essa Deidade Suprema E colocar no meu baú Assim eu vou ter três Quanto mais melhor, né, velho Me ensinaram isso quando eu era pequeno Tá correndo? É, como se não houvesse amanhã Pronto Você não me tanca, velho Foi mal, mano Você pode tentar combar Você pode tentar fazer o que você quiser Você não me tanca, amigo Te falta raiva Valeu Explodiu um creeper ali atrás Pronto, peguei mais uma Deidade Suprema Os outros restantes dos itens Deixa que ele pegue Eu não ligo muito Não vou utilizar eles mesmo Só a Deidade Suprema Que eu vou deixar guardado comigo Talvez possa ser útil no futuro Tá, mais uma Deidade Com isso eu tenho três Deixa eu reativar meu modo aqui Que agora eu tô sem mana, né Bom, tem que reativar meu modo Talvez o tempo dele seja próximo O modo de acabar E pronto Cara, é muito estranho Às vezes minha perna fica saindo pra fora no modo E aqui tá muito lagado Meu Deus, velho Cadê o molde do Reverse? Aliás, tem uma coisa interessante Que eu queria ver Esse aqui é o da Breno, não era? Meu... Ele quebrou minha crafting table? Ele quebrou minha table? Ele quebrou minha crafting, mano Que desgraça O que ele tá... Mano, ele ainda tá de vampiro, velho E aí? E aí, cara? Bom dia Você não sai da toca, não? Só sai pra pegar bloco? É isso? Tipo... Saio Ué, quando? Pra pegar madeira É, mas depois volto Imaginei Imaginei Caraca, cara O cara não tem vida Ele fica aqui o tempo inteiro, velho Toda vez que eu venho ele tá aqui Bom, o Breno é como se fosse um easter egg Então não vamos ligar Ah, é o Tutu Ué, o que ele tem? Que ele tá tão rápido O que ele tem? Que ele tá tão rápido O que ele tem? Que ele tá tão rápido, mano Caraca Eita, pô Reverse Nossa, caiu de cabeça aqui Olha, tem uma boa espada Parece que pode ser o momento da gente conseguir uma boa batalha Ah, ele vai morrer muito fácil Boa batalha não Ele vai morrer muito fácil Irmão, você vai comer capa Você vai estar gastando capa Porque assim Tu não me dá dano Desculpa te falar Mas tipo Você não me dá dano, tá ligado? Você é fraco, mano Não te dou dano, não? Pois é Sei lá Sei lá, né? Mas eu sei que eu dou dano em você Você pode tentar me bater à vontade, amigo Tipo Total à vontade Eu sou Deu ano com caos, velho Quando o seu efeito da capa passar Eu vou te dar dois tapas e vai morrer E eu quero sua espada Detalhe Eu quero muito a sua espada, mano Eu tô esperando o efeito da sua capa passar Eu quero totalmente a sua espada Aí, valeu Valeu Eu queria muito a sua espada O que ele tava usando mesmo? Era uma fada, né? Fadinha bosta Ah, verdade Calma aí Rei fada eu preciso, né? Pra crafting Mas eu vou guardar também Rei fada eu preciso pra crafting Cara, todos esses bagulhos tipo Rei fada Deidade suprema Sei lá Rei vampiro Essas coisas assim É sempre bom ter Bem que o rei vampiro é bem fácil de se conseguir E pouca pessoa usa Então é meio significante Mas já o rei fada Algumas outras coisas assim Talvez sejam úteis Essa espada dele era boa? Afiação 1, cara Ah, mas eu tenho outras Tenho outra de afiação 1 Consegui fazer uma espada de afiação 3 já Só com o que eu tenho aqui Eu posso tentar fazer uma já Só que eu preciso Da maldita nederito Que eu taquei fora Logo no início Porque eu achei no chão, creio eu Eu lembro que eu tinha visto nederito Cara, eu vou acumular espadas É isso que eu vou fazer Tipo, olha só Eu tenho de afiação 1 Aí aqui é afiação 1 Junto as duas Aí aqui ela tem afiação 2 Aí eu vou... Ah não, o nederito tá aqui, pô Tô ficando maluco da cabeça Vou já fazer esse trabalho agora, então Aproveitar, cara Que eu tô aqui Melhor ter uma espada muito boa Do que ter uma espada bosta, né? Cadê? Ah, é verdade O ferro Tá Ainda bem que aqui tem uma madeirinha Eu já consigo quebrar Eu já consigo fazer o que eu quero fazer Eu tenho só que fazer uma... Uma mesa Cadê? Aqui Aqui a mesa de ferraria Agora eu vou transformar tudo em nederito Como um bom ser humano Que eu sou Aí, tudo de nederito Aí eu venho aqui Combino a afiação 1 com a afiação 1 Viro a afiação 2 Combino a 2 com a 2 Viro a afiação 3 Agora eu tenho uma nova espada Com 11 de damage E bom, eu também tenho um machado Então eu posso deixar ele mais forte ainda Mas por enquanto eu não vou fazer isso Porque lá vem que vem um machado de... De afiação 3 de diamante, tá ligado? Aí... Bom, ah, pior que daria na mesma, né? É, daria na mesma Tudo daria na... Tudo daria o mesmo final Então eu já vou aproveitar Já vou converter ele já Daria tudo na mesma Pronto, 10 de dano Beleza O que foi essas interrogações desse louco? Lê, bate-caverna Hã? O que você tá fazendo aqui, crazy? Tá me espiando, cara? O cara tá me querendo me espiar... Me espionar, velho Caraca, mano Que otário O que que foi que o Breno falou Bate-caverna? Isso aqui é a bate-caverna? Ele chama isso aqui de bate-caverna, será? Ah, tá Entendi Valeu a espada Uou! Caraca, essa foi boa Caraca, valeu Obrigado a espada, mano Caraca, que GG Valeu Obrigado a espada Muito boa Afiação 5 Tá apresando de uma mesmo Bom Beleza Sai, depois de bosta É, valeu pela espada, viu? Reverso Tome esse ferro aqui pra recompensar, tá? E esse isqueiro aí Pra você poder queimar seus itens E essas mini manas aí Que também são dichos pra mim Então se quiser pode ficar, tá? Essa carne de zumbi aqui Pra você ter o que comer Porque eu sei que você tá precisando Cara, eu avisei pra vocês que hoje eu ia caçar, velho Vocês não me escutaram Olha o que dá, tá vendo? Valeu pelos iron 7 irons Então, tipo assim Vocês não me escutaram, né, mano? Acontece isso, né? Fica complicado, né? É complicado Bom, complicado Porém ainda não fiz o suficiente Peguei só alguns modos E eu sinto que eles estão escondendo os melhores modos dentro de baú, cara Eu tenho que continuar nessa mesma frequência Até que eu consiga fazer mais E mais E mais E mais The one Com caos Cara, eu só paro quando tiver uns três desse modo Que aí a vitória vai ser garantida Pode vir com cap Sem cap Pode vir com o que quiser Eu vou tá aqui E vou tá mais forte ainda A cada dia que se passa Ai, ai Falta ódio em vocês, hein, amigão Vocês são muito fracos, velho Que bosta, hein? Treinei mais